A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, anuncia a realização de dois novos concurso público. Os interessados devem se inscrever no período de dia 6 de fevereiro até o dia 5 de março de 2023. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.